Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O PT já canta vitória muito antes do tempo. Ainda faltam vários meses para a eleição presidencial de outubro, eleição que será no dia 2 de outubro de 2022. E o partido já considera que a eleição está definida, que a eleição é do ex-presidente, do presidiário temporariamente em liberdade, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e já faz ameaças ao presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, cantando vitória antes do tempo, o PT instiga o Lula, que é o pré-candidato, que deveria, na verdade, estar preso. No entanto, foi liberado pelo sistema para ser candidato a presidente da República, para tentar a sorte grande na presidência da República. E aí ele afirma o seguinte, Bolsonaro, seus dias estão contados. e ameaça o presidente da República de prisão, caso ele, Lula, vença as eleições. Quer dizer, o Bolsonaro seria preso se perdesse as eleições. Qual é o grande problema aí? Quer dizer que, para não ser preso, você pode cometer um crime, mas estando na presidência, você será anistiado? Ou você será liberado? Ou estando no poder de alguma forma? Que é o que acontece com o senhor Lula. Porque, no caso, ele não está na presidência. Mas o próprio PT já disse que, muitas vezes, estar no governo não é estar no poder. E aí, posteriormente, o partido se adona do governo, se adona do poder, e hoje estabelece diretrizes como essa, que mostram um verdadeiro quadro de insegurança jurídica que existe no nosso país. Um vereador de Fortaleza foi criticado pelo site O Antagonista. Ele não colocou o nome do vereador, mas ele faz um protesto e fala em forças ocultas que soltaram Lula para que ele se adonasse da presidência da República e passasse a perseguir o presidente Bolsonaro e os seguidores do presidente Bolsonaro. É isso que prega esse vereador. Bom, outro assunto é que a Advocacia Geral da União afirma, numa peça jurídica, de que o indulto do presidente Bolsonaro, atribuído ao deputado Daniel Silveira, é constitucional. Até aí, nada demais, porque a discussão é grande. O Supremo vai se reunir para avaliar se é ou não constitucional o indulto presidencial. Nós já havíamos falado sobre isso. Indultos presidenciais existem na lei desde 1988 e até mesmo antes disso. Todas as constituições brasileiras preconizam a mais recente a Constituição de 1988 que mostra que o presidente da República pode indultar se ele considerar que houve ali uma injustiça. Então, é uma faculdade específica do presidente. Isso aí aconteceu com a senhora Dilma Rousseff quando ela indultou os condenados no escândalo do Mensalão. Mas o PT é para isso mesmo. O PT é para indultar os seus e perseguir os contrários. Para perseguir os contrários. Tem uma pesquisa que deve estar tirando os nervos dos petistas. Essa pesquisa... Estou aqui dobrando o papel. Essa pesquisa é a pesquisa CNT-MDA mostra que a rejeição ao presidente Bolsonaro está em queda livre. Quer dizer, aquilo que a gente já vinha falando, aquele ajustamento que está sendo feito pelos organismos da velha imprensa e dos velhos institutos de pesquisa, que não admitem o sentimento popular nas redes sociais, nas enquetes das redes sociais, como predominante para uma análise mais acurada e mais apurada do processo político-eleitoral, previamente falando. Então, essa pesquisa que foi divulgada nesta terça-feira, dia 10 de maio, mostra que está em queda livre a rejeição ao presidente Bolsonaro. E que, por outro lado, os eleitores eleitores de Bolsonaro que dizem não mudar de jeito nenhum o seu voto representam 82,1%, enquanto que os eleitores de Lula representam 78,1%, e aí, neste caso, já se mostra uma inversão das posições destes políticos. Ou seja, aqueles que não mudam estão mais ao lado de Bolsonaro do que de Lula. eu queria também registrar esse lamentável episódio com uma delegada de polícia do Rio de Janeiro, a delegada Adriana Cardoso Belém, ex-titular da 16ª Delegacia de Barra da Tijuca, que foi presa com 2 milhões de reais em casa. Dinheiro foi encontrado em casa, foi encontrado em malas e foi encontrado em sacos plásticos, aqueles sacos pretos que se usa para guardar lixo. Essa senhora, ela pode ter tido participação, a acusação é essa, num esquema de jogos de azar comandado pelo policial da reserva Rony Lessa. Rony Lessa é acusado pela morte da então vereadora que foi assassinada lamentavelmente no Rio de Janeiro no ano de 2018. A decisão para prender a delegada partiu da primeira vara especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, delegada Adriana Cardoso Belém. Bom, aqui no estado do Piauí, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a retirada do ar de uma página chamada Pior para o Piauí, porque não se pode admitir aqui no estado críticas ao ex-governador Wellington Dias e ao seu pupilo o senhor Rafael Fonteles que, quer dizer, não há nenhuma decisão sobre pesquisas fajutas publicadas pelo Jornal Meio Norte, sobre pesquisas direcionadas publicadas pelos sistemas de comunicação que são vassalos do governo do estado, pelos milhões que o governo do estado gasta para difundir fake news, informações mentirosas, notícias falaciosas nos meios de comunicação formais, nenhuma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, muito embora já exista denúncia do Ministério Público Eleitoral recomendando que os meios de comunicação não sejam usados exatamente pelo senhor Wellington Dias e pelo senhor Rafael Fonteles para fazer propaganda estemporânea. Aí, o Tribunal Regional Eleitoral vem e manda tirar do ar uma página que é uma iniciativa para questionar o processo, para questionar os elementos que tentam manipular o processo eleitoral em benefício próprio. Difícil. Como diria meu amigo Deuclésio Dantas, eita, Piauí, difícil. Bom, gostou desse vídeo? Deixe seu gostei, se inscreve, ative as notificações e vamos adiante. Eu sou o Tony Rodrigues, Além da Notícia.